E aí, senhores, boa tarde. E aí, velho. Bem, eu sou o Kiko. Ah, embraja na recolada porque sabe que eu jogo assim. E aí, famo 1 ou 2? Mas tá defendendo, cara. Vendeu, animal. Cara, se ficar um sniper... Olha a feira aí, gente. Eu vou na 2. Descendo os locais, instalação da bomba. Olha lá, eu vou lá cravar. Eu vou lá cravar. Não, não, vai feira. Cara, porque a fã... Ah, fã... Aqui a Capcom eles não vai 2, velho. Não foi ninguém feira, mano. A Kevin é mó bosta, mano. Eles não vai tem 2, velho. Tô gravando essa porra virganda, dá o cu. Foda-se, não. É um bosta também. Vai, embraja. É um. Segura aí. Pô, sai do feijão, velho. Tem 2 no feijão pra ele. Não, eu vou pegar. Eu vou pegar pixel aqui, ó. Deixa eu baixar a voz do outro aí. E aí, ele tá aí. Vamos pular aqui por cima, aqui, ó. Bem louco, velho. Eu vou tentar pegar camarote primeiro, então. Ele é o fumado de camarote. Caralho, mano. Mata esse cachorro, velho. Sério, vamos matar. Joga água quente nele. Ah, é que tá aí. Ninguém tá aqui, ratinho, velho. Ah, mano. Eu macei errado, velho. Perdemos a rodada. Ele matou varado, velho. Que que? Ô, Kevin, na moral, velho. Vai. Toda rodada. Agora ele está lá. Tá lá, mano. Tá lá, mano. Tá ali. Todo mundo pra 2. Eu vou ali pra 1. 2. Ai. Mas, vamos virar, velho. Vamos virar, velho. Tá entrando. Entraram já. Entrou não, porque eu não deixei. Já não. Já tá dentro do Dumbledore só o cara, hein. Vixou bom e entrou o Dumbledore. Saiu na feira. Saiu na feira, Kevin. Tem na rua, tá? Ele deixou feira, viu? Aí, ó. Deixa passar a azul não. Boa. Cravado pallet. E aí, mano? Mete o rei no Dumbledore lá, bifor. Mete o rei no Dumbledore. Dumbledore não. Vou restar no 3D, mano. Não é f***. Vai pro cara a rua aí. Outro voa, outro voa. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Aí, né, ganhou um bagulhizinho. Aí, né, ganhou um rei no rei. O, 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 olha essa 2 direita aí, velho. O cara tinha rushado e entrou na Dumbledore. Tava lá, cravado. Engenheiro. Ah, é que saiu o bichão, sou o bichão. É, não. Pô, bichão, né. Passou nada em cima. É 2 de novo. Ah, vamos na rua pra atrasar o... Já entrou. Dá um coleta aqui, por favor. Mano, eu dei que o cara vinha atrás de mim, velho. P*** que pariu. Sniper. Vou p*** a p*** de novo. Coletou aqui. Vai jogando que tem cover, não. Ah, só dou o ritmo. Rodada bem diferente. Não dá pra ver agora, né, Fih? Descendo o local de instalação da bomba. Quem tá no cabocetito, Krawl? Início da rodada. Tá certo. Esse cara é muito cuzão, mano. Eu nem Krawl, eu uso. Como é que eu vou tacar essa porra? Eu uso Krawl assim. Tenho 30 dias. Lixão. Janela. Chamou o cara lixão? Não, o grande é lixão mesmo, mas só que o cara lá dá lixão também. Ah, tá. Tá avançando aí, viu? Já tem no camarote. Tá com lá a piscina já, né? É... Opa! No camarote, hein? Peguei o camarote. Aqui, deslize. As armas do agitado sempre matando de longe. Pra mim, isso é choro, mas tá suave. Deslize o lado esquerdo. A da vida aqui, ó. Pra mim, isso é choro também. Caqueta, fu, aí. Vida e credito. Cara, fu vida, mano. Aí tá um pitoquinho de vida, aí. Da vida, aqui, ó. Fui vida, mano. Porque subiu, sei lá, um terço da metade, eu devo digitar aí. Acho que o hardzinho não vai passar no teste. Puxi feira. Fui hitado na feira. Fui hit. Fui hit. Tem um contra S. Eu tô ferindo, me ajuda! Ah, S não, velho. Vou meter o red aí. Vou meter o red aí. Buxou aí na azul. Encheu um life aqui, encheu um life aqui. Vem cá, mano. Cadê tu? Oi, cara. Eu vou te ajudar. Tá por hit na escadinha ou azul, os dois? Tá travado na caixa. Tancou o outro. Boa. Tá na azul, tá na azul. Cê viu? Tá na azul. O corpo do B4 tá tendo um AVC. Cê viu, mano? O rollback do caralho. Eu também tô tendo um AVC. Ah, tá esqueci, mano. Perdemos a rodada. Aham. Meu moleque ficou de volta e cê não viu, não. Aham. Início da rodada. Aham. Três PC. Bomba de querida. Ataca, eu ia morrer com esse moleque aí. Assim, inclinado. Logo eu. Logo eu, estrupador de kill. É. Comedor de cu. Cu, cu. Quer pé, sniper? Quer pé, louro? Né, mano? Meu vídeo vai ser removido desse jeito. Vai ser bem. Comedor de órgão não escre... Não reprodutor. Comedor de cagador, melhor. É. Tos caga pra dentro. Vem atingindo, que ajuda aqui. Eu tô com medo. Ah, mano. Vamos virar bombes. Eu sei desse bombes aqui. Otaio. Eu não sei desse bombes. Vamos virar. Meu Deus do céu. Na moral, fica aqui, mano. Levei um carinha ali. Recuar. 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 Peguei o Fox Trot. Meu Deus, mano. Vai segurando aí. Não morre não, vocês dois, não. Mano, nós tá virando. Virando o que, viado? Virando o bicho. Voltem. Mano, aí o cara vem berrando na rua, na porra. Né, mano? O cara vem berrando. Filho da puta, vem espotando, mano. Vai se fuder. Caralho, eu tô gravado a gold, velho. Cê é bichão, hein. Vai ver que eu não joguei, velho. Já tem azul. Vamos perder, mano. Na moral. Errou. Agora ele cravou em mim. Fudeu. Dá a cara aí, grana. Boa. Médico Ressando aqui. Médico Ressando é bom. É um engenheiro, lá direito, cê vê-lo. Olha que lixo, velho. 70 de assist, mano. Vai se fuder. Depois, vamos suar aqui. Vai lá, bico. Mata o médico lá. Eu vou, porque eu sou o bichão. Lata direito, lata direito. Lata direito. Aí, ó. Vai, vai, vai. Essa clock é aí, cuzão. Só pegar o cara a costa. Bomba adquirida. Que barra do cara. Caralho, mano. Esqueci de esmocar. Não tem nada. Não tem nada. Dá um pra camarão aqui. Esses boot que só jogam no camarão. É foda, mano. Encontro, camisa. Ó, tá novo. Vim, ó, vc. É onde? Tem jane, ó. Subiu jane. Tá do 100 grau norte da sua posição, ó, fico. Ah, tá. Calma aí. Tem aqui. Nunca tem na janela. Tem janeável, meu fote. Vamos lá. Vamos lá. A costa, subiu o vaso, velho. Subiu o vaso, subiu o vaso, subiu o vaso. Aí, Severo. Mais. Ó, bloco. Ai, tem outro. Pokémon GO! Socorre! Equipe inimiga eliminada. Pokémon GO! Prepare a bomba. Caçou aí, pegou esse Pokémon. Tá melhor do que o Ash, fio. Vai segurando. Uma Pokébola só. Master Ball. Essa aí é a Master Ball. Eu não falho. A bomba aí. Tá tudo cedo, entra a bomba direto. Eu esqueceu a bomba. Puta que pariu. Eu vou voltar, mano. Se eu morrer, fodeu. Tá tudo feira, louco. Opa, menos esse que já tomou. Acabou me entrar a bomba e pegar a distância. Menos eu que já tomei. Tem que ouvir, tem que ouvir ou não? Bom, já tem reis aqui, já, dentro do bomba. Pra pular. Mas só que tem na feira aqui, ó. Segura a janela aí. Ah, não, não tem ninguém. Passa, passa, passa. Passa, tô dando oposição... Estratégia. 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 Mete o reino lá no bomba. Essa cara me foda. Vai morrer ainda. Vou morrer, socorre. Meu Deus, o cara errou todo no cara de bota. Tá na casa, cara. Tá por hit esse fuzil. Por hit, por hit. Confira. Janela. Tá janela, tá janela. Vimos janela. Meio dia, meio dia, meio dia. Tá meio dia, meio dia. Meio dia, só tirei, só ver fora. Ficou com um de vida, meu. Ai, filho da puta! Morreu nem meu jeito, eu deixo. Carai, viado. Eu queria fazer um free kill, mano. Mas o cara é burro. Não vê o cara ali, eu restando. Vai pegar a bomba aí, velho. Não vai ter que descer nada. Bomba adquirida. Ainda morri, mano. Vai se fuder. Me empurrou, seu animal. Os caras vão achar que você tá expositando. Geral, geral, geral. Geral, geral mesmo? Não, mentira. Geral do domingo. Ah. Trombei com um cara na feira aqui, mano. Ele tomou uns colachos. É muito ruim, esse fuzil. Puta que pariu. Essa é a janela. Tomou full hit. É muito ruim, mano. Tem que perder o x1 sniper, chora. Mas ele é hacker. Ai. Mas ele é hacker. Eu sou o arraão, meu cara. Segura aí, segura aí que eu tô chegando pra te salvar. Esse moleque é muito bom, mano. Equipe inimiga eliminada. É só o que? Prepare a bomba. Queria o Kree ser você, mano. Você é louco. Nós salvamos um e só ganha na 1 também, velho. Não é, mano? Eu também, eu ainda andei meio fone pro Matheus de Glock. Opa, seu tio não me deixou aí. Cara, o smoke foi aqui. Eu não gosto desse smoke, mano. Vamos bater no bar. Ah, vai, 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 vai. Pera aí, deixa eu ver se o cara tá aqui. Subiu a janela, subiu a janela, subiu a janela. Foi. Ai, me fodi, mano. Meu Deus. Vai, bot. Vai, bot. O cara foi pra escada, o sniper. Sniper a escada, ou feira, ou lixão, ou feijão, ou rua. Olha o Faker. Bomba adquirida. Eu não vou puxar, não vou virar bomba, não, mano. Nossa, feira. Ô, louco. Rodada bem procedida. Ah, um tiro, chefe, velho, amor. Isso aqui é... Aqui é... Que porra é isso aí, mano? Isso aqui é a marcha de emboscada, tá ligado? Dá uma machadada na cabeça desse cachorro. Calma, lá. Ó o Kevin, teu cachorro tá tendo na vez. Vê, moço. Olha, vim, que é doido, mano. Não. É. Só LED. Dois gravados. Dois, nossa, sabe, deitados ali. Granada. Pra mim, isso é choro. Boa. Tá tudo na rua, velho. Então eu vou rushar, o Alexandre. Eu vou confiar na calma. Só vem pro 4K. Sai só da feira, sai da caixa. Vamos perder ainda. Nossa. 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 Nossa, 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 nossa. Ah? Defenda, cara. Fake, cara. Ele mata na primária, mata na secundária, mata na faca. Ele é muito bom, fi. Passou a faca de com o caseiro no cara. Só faltou a caixa de munição. Tá gravado aqui, fi. Relaxa, coração, que tá gravado esse 5K aí, meu grau. Eu também puxei, relaxa. Os caras puxam. Eu fico, vou fazer um... Eu fico, vou fazer um... Vou fazer um Glamar Moment, só contra ex-membros da Pro. Iiii... Pita, cuzão. Isso aí saiu no vídeo, hein, ó, Fake. Será que tá magoado que você... Ih, rapaz. Eu vou mais destacar essa partezinha aqui, mano. Ô, na... Não, na parte que ele falou, bota, põe o Kevin tem no AVC. Janela, tem janela. Lado de fora. Tá pra entrar. Vou botar no... Vou botar no 5K. Vai rushar, desliza, eu acho. Nelson. O cara ficou com medo de rushar, eu mato, fi. Então, para. Mas o pior, velho, que eu matei os 4, mano. E ninguém falou pro engenheiro com o rusheiro ali na feira, mano. E ele tava na feira, mano. Ele nem virou, mano. Mano, é que os caras devem estar tão puto já, velho. É rusheiro, eu acho. Ah! É. E o 4K de granada em mim, mano. Tá futeira, boca boa lá. 3Dobodor 3. Nossa. Aí, deu. Eu fiquei. Algo em fora, algo em fora, algo em fora. Caralho, joga muito. Olha lá. Olha lá. Nossa, cara. É muita habilidade isso aí, velho. Nossa. Ele já preparou, ele já mandou um. É quando eu tomava uma partida, ele mandou outro. Defendo os locais de instalação da bomba. Eu só deixei ressar, mano. Só pra matar mesmo, que sou cuzão. Um médico moscando, dando HP pro cara de costas. Olha aí. Sai dois, né? Sai dois. Sai, bomba, bomba, bomba. Volta, volta, volta. Tá na rua. Entrou o bombe. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3B tem. Não, não, não. O engenheiro tava direito com o 3B. Não, não, não. Ah, o cara me levaram. Vai bater o seu, ok? 3, 3, 3, 2. 3, 2, 3. Vou tentar botar lá no 5K, mano. Quando ele matar na rua, eu vou botar lá. Olha lá, mano. Eu fiz mais kill, mais HS, mais corpo a corpo, mais explosão. Porra, você fez tudo demais. Porque você é mais. Eu sou, velho. Eu sou mais. Não sou mais mais. Tá, cara, tá bom.